Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a nossa segunda proposta de make para Natal e já dando um spoiler dessa maquiagem, ela ficou assim e eu estou apaixonada pra quem me pediu uma maquiagem sem delineado porque não sabe fazer, tá aqui ó essa daqui super facinho, super linda, super clássica eu espero muito que vocês gostem, mas eu tô interrompendo esse vídeo aqui no começo dele já no spoiler, fazendo tudo isso pra vocês porque eu queria conversar com vocês sobre um recepidinho maravilhoso que chegou aqui pra mim essa semana a Sophie, que é uma marca gringa de acessórios, gente sério, eles vendem muito produtos bacanas eles me enviaram nada mais nada menos do que esse colarzinho aqui de prata e eu estou apaixonada, sério eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês o link do site deles mas sério, tem muitos acessórios bonitos, muitos colares lindos eles vendem aquelas pulseiras charme, sabe, nossa, eu queria muito, 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 muito linda fiquei apaixonada, os relógios assim, todos personalizados esse colar aqui, ele é personalizado, eles falaram pra eu personalizar do jeito que eu queria eu vejo muita gente pedindo, né, pras blogueiras que eles mandam com o nominho porém eu não queria andar com o meu nome assim exposto, né, pro desconhecido falar ai, que eu queria chamar Bianca, não então eu coloquei a escrita Love, que é a mesma da minha tatuagem e eu estou apaixonada, tá e eles liberaram pra você um cupom de desconto de 15%, gente sério chega super rápido, eu acho que super compensa então clica aqui no box de informações que eu vou deixar aqui pra vocês o link pra vocês acessarem o site, tá e também o cupom de desconto, que vocês tem 15% de desconto então se você está querendo se auto-presente aí com uma joia linda, gente dá uma olhadinha lá, tá bom então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo não se esquece de avaliar aqui pra mim, clicando muito no gostei não esquece de me seguir lá no Instagram também porque como eu disse, eu estou sempre mostrando tudo em primeira mão pra vocês por lá e é isso, bora pro vídeo bom gente, então eu vou começar aí usando o meu corretivo da Natura a minha cor é o médio 22 e hoje eu não vou usar o da Bruna porque o meu infelizmente tá acabando eu estou com dó de usar o pouco que ainda tem então eu tô revisando aí com o da Natura e também tá dando super certo então eu apliquei ele ali por toda a minha pálpebra venho espalhando com o pincel língua de gato e também já vou aproveitar esse corretivo pra fazer o recorte ali na minha sobrancelha na parte inferior, tá venho com uma esponjinha pequena pra dar todo o acabamento deixar bem uniforme pra receber a sombra de paletinha que a gente vai usar hoje é essa da Belly Angel que eu amo demais essa paleta e como a maquiagem hoje ela é mais clássica, né eu tô começando esse primeiro esfumado com um tonzinho de marrom mais clarinho mais café com leite, tá então eu venho fazendo esse primeiro esfumado aí eu concentro ele bem mais no canto externo, tá não trago tanto pra dentro porque nós vamos usar um glitter nessa maquiagem hoje daí eu troco de pincel pego um lápis mais preciso e venho com esse tonzinho de marrom pra marcar bem o meu côncavo, tá então eu também concentro ele mais no canto externo e só dou uma marcada mesmo porque, gente, o glitter que eu vou usar hoje vocês vão ver, é incrível daí eu volto com o primeiro pincel que eu usei e dou uma leve esfumada assim nas bordinhas só pra retirar as marcações mesmo troco de pincel novamente pego um bem fofinho e venho aplicando ali na região do arco da sobrancelha esse tonzinho de amarelo porque ele vai super combinar com glitter então preferi colocar o amarelinho do que uma sombra iluminadora mesmo, tá e o glitter que nós vamos usar hoje é esse da Miss Rosé, o prensado, tá ele tem umas partículas douradas e pratos então assim, gente, é incrível e eu acho que ficou lindo, lindo, lindo combinou super e hoje a maquiagem não tem delineado então pra quem me pediu uma maquiagem sem delineado tá aí super fácil e linda, tá já venho com o cílios aplicado então se você não viu tem um vídeo aqui no canal de como que eu aplico os cílios postiços qual que eu uso então vai lá dar uma olhadinha, tá e daí na pele eu começo usando o Magic Fix que eu já falei pra vocês que eu estou amando usar o meu inclusive já tá na metade e só tenho amores pra expressar por esse produto porque eu realmente tô gostando bastante de base eu fiz uma misturinha aí da Soft da Dylos que eu já falei que eu gosto demais dessa base e fiz uma misturinha com a HD de alta cobertura da Vult, tá a Soft, como ela não é mate ela tem um acabamento com um pouquinho mais de viço então eu fiz essa misturinha com a HD porque eu queria um pouquinho mais sequinha e deu super certo de corretivo que eu vou estar usando é esse CCI da Oboticário que como eu já falei pra vocês infelizmente ele não vende mais a Oboticário não está mais vendendo não sei o motivo pelo qual porque esse produto é maravilhoso então eu venho aplicando ele ali como ele é mais clarinho ele deu uma leve iluminada, tá mas realmente, gente eu amo esse produto e como eu tenho estoque infelizmente vocês ainda vão ver ele por aqui mas a maquiagem é só pra vocês se inspirarem e produzir algo parecido caso goste mas os produtos são sempre adaptáveis então só se inspirem e façam o que vocês acharem melhor utilizem os produtos que vocês têm e é isso eu vou vir usando essa paletinha da Tic Flush da Ruby Rose faz um tempinho que ela não aparece aqui então trouxe ela novamente e eu venho fazendo o contorno ali do meu rosto também dou uma leve contornada na testa tô usando esse pó translúcido amarelinho aí da Luizance eu gosto bastante desse pó e eu venho selando ali a área que eu passei o corretivo e também vou usar esse pó pra fazer o recorte ali na minha bandíbula gente, eu tô, sério muito viciada em fazer esses recortes porque deixa o contorno super mais marcadinho e fica lindo, lindo, lindo sério tô amando venho com esse tom mais rosadinho aí da paleta e venho aplicando o blush, né deixo bem rosadinho passo um pouquinho também no nariz pra fazer esse orzinho de queimada e depois eu venho com o pincel limpinho e retiro ali o pó, né todo o acesso aonde eu tinha aplicado o pó translúcido de iluminador eu também vou usar o dessa paletinha e gente, esses iluminadores da Ruby são muito potentes então eu tô passando assim com a mão bem leve e eu ainda dou uma soprada porque eu queria esse iluminador bem levinho não queria nada tão holofote, sabe de batom, gente eu usei esse daí vermelhão fechado só que infelizmente ele apagou então eu não sei mais a marca eu vou dar uma procurada aqui nos vídeos pra ver se eu tenho e daí eu deixo aqui no box, tá mas usem aí um batom bem vermelho eu acho que vai ficar super lindo vai combinar bastante com essa maquiagem até porque é uma maquiagem bem clássica, né então, ai gente, sério, eu tô apaixonada não sei expressar o meu amor por essa maquiagem gostei muito e com certeza eu vou reproduzir essa venho aí com esse rímel e aplico ali nos meus filhos inferiores também gente, eu não tenho muito essa de ficar passando muita sombra na parte inferior dos olhos então eu tô sempre com essa parte de baixo mais limpinha, tá e é isso, a maquiagem ficou assim super clássica espero muito que vocês gostem não se esquece, se gostou deixa seu like aqui embaixo se inscreva nesse canal e é isso, gente um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.